Meu pessoal amado, eu só tenho a agradecer a todos vocês, porque vocês são pessoas de firmeza pura, pessoas de Deus, positivas, pessoas legais. Gente, todos nós temos defeito. Não há ninguém, só Jesus é perfeito. Mas vocês são maravilhosos. As qualidades, nossas qualidades cobram nossos defeitos. Obrigado, meu Deus. Porque nós temos Deus no nosso coração. Gente, eu falo de Deus com tanto orgulho, com tanta fé, porque Deus é o nosso foco, minha gente. Vamos se ligar em Deus. Ó meu Deus, que Deus venha tocar no coração de todos aqueles. Quando eu fazer o Salmo 21, o Salmo 91, quando eu fui rezar um pai nosso, quando eu fizer a minha oração para um enfermo, Deus sempre me ouviu. Que o Senhor cure os enfermos também, meu Pai. Nesse momento tem muita gente precisando de oração. E vamos pedir pelos enfermos, minha gente querida. Eu acredito que a Judite, ela sempre não precisa nem de pedir, porque eu sei que ela faz isso de coração. Obrigado, Jonas, por desejar feliz aniversário. Tá meio torto, pedestral. Mas é assim mesmo, né? Aqui é tudo ao vivo. Minha gente linda, esse violão, vocês lembram dele. Esse violão, ele é pesado, entendeu? Foi o primeiro violão que eu fiz. Depois vocês viram que ele estava com uma cor muito esquisita. Olha só como é que ele está agora, gente. Agora eu digo que qualquer mulher que tiver o dedo, qualquer pessoa que tiver o dedo bem sensível vai tocar nesse violão. O som dele é baixo, por causa ele é cravo de sol. Ele é feito praticamente para elétrico, entendeu, minha gente? Mas ele é um violão muito gostoso de se tocar. Quando você se separou de mim, Eu sei que eu nem sei. Eu nem sei. Tudo que passei com você, com você. Baixo, cima, baixo, baixo, baixo Você deixou alguém a respirar Você deixou mais uma solidão Baixo, cima, baixo, baixo Quem me dará meu bem eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do seu coração De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Meu amor, há quanto tempo eu não falo com você Isso só me deixa triste com vontade de me ver E o meu amor que é puro Pode crer, meu bem, eu juro É tão grande que de um vídeo que outro igual possa haver Tantas coisas, pois existe Eu aqui, meu bem, tão triste É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Se a vida inteira você esperou Um grande amor Pode ser Se a vida inteira você esperou Um grande amor E em cada dia Foi tudo tão ruim Fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na sua estrada Se na sua estrada Não houve flu Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Olha Meu coração Está chamando por você Meu bem Atender Sou eu Chamando por você Ai, como eu queria Voltar ao passado É lá E som Baixo, cima, baixo Com meus amigos Pra você Fazer serenata As madrugadas vazias Em sereno Meu violão molhado Eu cantava em tua janela Eu era o seu namorado Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Em meus sonhos Em meus sonhos Quero te ver Princesa Amusa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Mal tempo Pra poder um pouco te ver Baixo, baixo, baixo Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Cobrindo demais Baixo, cima, baixo Era aqui Baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo Aí vem Baixo, cima, baixo Fui rico de amor Hoje estudam só Meu ex-amor Meu ex-amor Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou Hoje estou donço Hoje estou donço Alô Quem está chamando? Sou eu, baixo, cima, baixo Que estou chamando Quem vai acreditar Que você Eu estou telefonando Para convidar você Para sair comigo A noite Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a tua mão Feiticeira Feiticeira Pode ver o que é Ré e lá Feiticeira É esta mulher Que por ela gamei Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Música boa Lá é ré Tristonho da vida A chorar Reconcede Ela me apareceu Ficou apenas um toque Reconcede De tua magia Acabou com a tristeza Por isso agora Estou lhe mandando Este cartão postal Ela é uma foto Da catedral Onde nós juramos Damos com jura de amor Virante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados Enquanto Juro que chorei E que você chorou Enquanto você Se esforça Dá pra ser Um sujeito normal Na loucura real Eu do meu lado Aprendendo a ser louco Maluco total Na loucura real Controlando a minha Maluquia Misto É menor E só Aí vem a série Vou ficar Ficar com a certeza Maluco Beleza Eu vou ficar 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 Maluco Maluco Beleza Maluco Este caminho Que eu mesmo escondi É tão fácil seguir Eu do meu lado Aprendendo a ser louco O maluco total Na loucura real Controlando a minha Maluquia Misturada com a minha Baixinha Baixinha Vou ficar 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 com certeza Maluco Beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco Beleza Ficar com certeza Obrigado pessoal Então o violão é bom Muitas vezes Pedro Você fala Sempre assim Queixada Solidão Quem te fez com ferro Fez com fogo Pedro É pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho todo dia Então pessoal Esse é o violão Vocês já conheciam ele Muito bacana Tá pessoal Um cravo de sal lindo Aí eu peguei Deixei dourado Aqui Achei muito bonito Essa cor Se eu colocasse um vermelho E ficar tipo Amesticano Como o rapaz Falou Que aquele violão Amesticano Eu achei esse Mais idêntico Violão Amesticano Só que esse é um cravo de sol Ele está cravado com cravo de sol Isso aqui É o símbolo do cravo de sol Tá gente Todos os acordes Tem um símbolo Isso aqui é o cravo de sol Quando vocês veem esse símbolo aqui É um sol maior Tá É um cravo Simbolizando o sol O sol A letra O acorde de sol Tá minha gente Então tá aqui Violão Tipo guitarra O som dele é baixo Mas é um som bacana Ele é um pouco pesado Porque ele é parecido com a guitarra Um material que esse violão Já caiu no chão Já umas três vezes E não acontece nada com ele Só que eu não vou deixar ele ficar caindo não Tá pessoal Ele é uma madeira muito fora de sério Que eu tive que dobrar aqui Foi fora de sério Para poder fazer esse violão Mas ficou responsa É um violão muito bacana Entendeu gente Espero que vocês gostem Do trabalho que foi feito Tá vendo aí Eu faço sempre esse ágio de copa aí Bacana Um trabalho de machetaria E tá aí meu pessoal Eu acho que pro artesanato Isso aqui foi uma madeira achada no lixo Tá pessoal Pra vocês verem que do lixo vai ao luxo Olha só que coisa linda Do lixo Quem tem trabalho Porque esse violão me deu trabalho Esse violão eu vendi E depois eu comprei de novo Do rapaz Comprei De volta Porque eu falei não Ele falou Poxa eu não consigo tocar Eu falei Então me vende o violão Ah eu quero vender Me vende Porque esse foi o meu primeiro violão Esse eu não Eu não Não vendo Eu dou pro meu amigo João Batista Que esse cara Ele é bom Se João Batista dissesse Antônio eu gostei desse violão Eu quero ele pra mim Porque é a cara do João Batista esse violão Eu dou pra ele de presente Porque ele merece Entendeu gente E dou pra qualquer um de vocês Também minha querida Judite Se quiser Um violão desse É só me impedir Ele é muito gostoso de tocar Estevam Se gostou também Entendeu Qualquer um de vocês Entendeu minha gente Desse modelo Mas o violão do Estevam Já sei qual é Eu já tô Já tá no projeto certo Tá Isso aqui é só uma suposição O violão do João também Já tá feito Tá Arrumado Mas se ele dissesse Não Antônio Eu gostei daquele violão Eu dou De coração Porque o João Batista Ele tá sempre conversando Hoje ele conversou comigo muito Meu querido João Batista Isso mesmo João Batista Faça aquilo que eu te falei Meu querido Você tem muito conteúdo E eu vou Não é violão Mas o conteúdo do João Batista É um conteúdo fora de sério Faça isso meu querido De coração Você tem muito conteúdo Deus abençoe você Essa jornada Você vai ser um abençoado E todos vocês minha gente Deus abençoe Fundo do meu coração Obrigado Obrigado Valmir Obrigado Margesia Obrigado Obrigado Estevam Obrigado João Batista Obrigado José Que mandou 20 reais Obrigado Jaime Pergentino Obrigado Todos vocês minha gente Obrigado Lucivan Todos vocês são maravilhosos Mandou de coração Lucivan Falou Poxa Antônio Eu vou mandar 5 reais Eu falei Ô meu amigo Quem me dera Se todos os meus inscritos Mandassem um real Pra mim Meu Deus Eu não dizia nem todos Eu dizia Meio quarto dos meus inscritos Mandassem um real Pra mim Quando eles quisessem Bem quisessem Tivessem de bom coração Mandassem Todos A maioria A menoria Quer dizer Seria bom demais Mas graças a Deus Estou muito satisfeito Gente Eu ajudo as pessoas também Tá minha gente Diante de Deus Eu ajudo as pessoas Eu já Me sobrou uns trocadinhos Eu falei Não Esse aqui Eu já sei até o que eu vou fazer Tô orando Eu ajudo sempre as pessoas Mas tô pedindo a Deus Senhor Me mostre uma pessoa Meu pai Uma pessoa que esteja Precisando de uma ajuda Eu te peço Diante dos meus inscritos Diante de ti Meu pai Esteja precisando de uma ajuda Para que eu possa ajudar também Com essa bênção que eu recebi Desses abençoados Meu pai Porque são obra de Deus Que colocou no coração deles Meu Deus Me dê A graça O discernimento de saber As pessoas que eu vou ajudar daqui pra frente Meu pai Não quero Tá ajudando qualquer pessoa Quero ajudar pessoas que Ajude Outras pessoas Quero ajudar pessoas Que estão precisando Meu pai E vamos orar pelos enfermos Minha gente Vamos orar pelas pessoas Que estão neste momento Passando por muita tribulação Nós estamos aqui Bem Graças a Deus Obrigado Meu pai Mas gente Neste momento Tem tanta gente sofrendo no mundo Vocês nem imaginam Horrorizado Meu pai Enquanto tem gente Tanta gente feliz Tem tanta gente chorando nesse momento No Brasil E no mundo Até Jerusalém Japão Estados Unidos Eu vou falar Angola Que é o país mais pobre que tem África Gente É muito sofrimento na terra Meu Deus Só tu és Cheio de compaixão Meu pai Obrigado Meu Deus Eu dobro meus joelhos Com muita honra E com muita fé Orando por todos vocês E por todos os enfermos Todas as famílias Meu senhor Dá-me a graça Da sabedoria Senhor Perdoe os meus pecados Meu pai E me aproxime mais próximo de ti Para que o senhor Que me deu essa grande vitória De que eu possa fazer uma oração Do fundo do meu coração Para uma pessoa enferma Orei para meu irmão Em Rondônia Ele estava internado Já está bem Não foi pelos meus méritos Foi pelo senhor Jesus E falei Vamos entrar em oração Judite Pedir a Judite Eu tenho certeza Que a Judite também Fez oração Obrigado minha gente Deus abençoe a todos Mostrei o violão Tenho outro vídeo Agradecendo a vocês Lá tá Todos vocês Quem 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 deu a O presente De aniversário Tá lá o outro vídeo Com várias músicas Aliás Com a música do Raul Seixas Várias músicas Várias músicas Tem esse vídeo aqui Mostrando o violão Tem uma música Guida do Raul Seixas No outro vídeo Que eu fiz Após esse Eu não sei se vai entrar Esse primeiro Ou se vai entrar o outro Sei que Um dos dois vai entrar Mas saiba que tem esse E tem o outro Tá minha gente Aqueles que vêem o final Obrigado Tamo junto Tchau